Modernizar portos, aeroportos, rodovias e ferrovias exige investimentos. O assunto também foi debatido durante o encontro da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base. Fazer da aviação regional uma estratégia de integração nacional, essa vai ser uma das medidas do governo na área de infraestrutura. Para isso, nos próximos anos, cerca de 100 aeroportos regionais serão adequados, equipados ou ampliados. A medida foi anunciada pelo ministro Márcio França em Brasília, durante o Fórum da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base. A ideia é começar num roteiro no norte do país, que vai ser feito num formato possivelmente de PPP, depois um outro no centro-oeste e um outro no interior, em direção até o nordeste, com aeroportos que hoje não trabalham ou não funcionam de maneira cotidiana. Na área de portos, o ministro disse que o governo federal deve executar a obra do túnel submerso entre Santos e Guarujá. O túnel terá 1,7 quilômetros e vai substituir um trecho de 43 quilômetros, que hoje é feito por terra. A obra estava prevista para ser feita pela iniciativa privada no projeto de concessão do Porto de Santos, que foi cancelada pelo novo governo. Nós nunca fizemos um túnel com essa distância no país, um túnel submerso. Ele vai estar, o teto do túnel vai estar a 21 metros da superfície, portanto é realmente um desafio. Mas não é uma novidade mundial. Pode ser uma novidade no Brasil, mas mundialmente é uma coisa que acontece mais corriqueiramente. E espero que desse túnel a gente quebre esse paradigma de que obras difíceis não podem ser feitas no Brasil. Nas rodovias, o ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que o governo está modernizando o modelo de concessão das estradas e que devem ocorrer novos leilões ainda neste ano. Eu acredito que a próxima é a concessão de dois lotes do Paraná, depois 381, depois 040, duas rodovias fundamentais que precisam ir a leilão. Obrigado.